Narração de livro organizado por Cristiane Batista, Grata Freud Introdução e conclusão de um debate sobre o suicídio Introdução Senhores, todos escutarão com grande satisfação o apelo de um educador que não admite que se faça uma acusação injustificada contra a instituição que lhe é cara. Mas sei que, de toda forma, os senhores não se inclinavam a crer facilmente na alegação de que a escola empurra seus alunos para o suicídio. Não nos deixemos levar muito longe, contudo, em nossa simpatia pela parte agravada. Nem todos os argumentos do expositor me parecem sólidos. Se os casos de suicídio juvenil ocorrem não apenas entre alunos do secundário, mas também com aprendizes etc., Tal circunstância não é bisálava a escola secundária, ela talvez requeira a interpretação de que a escola secundária, para os alunos, toma o lugar dos traumas que outros adolescentes experimentam em suas outras condições de vida. Mas a escola secundária deve fazer mais do que deixar de impelir os jovens para o suicídio, deve lhes dar vontade de viver e lhes proporcionar apoio e esteio numa fase da vida em que, pelas próprias condições de seu desenvolvimento, veem-se obrigados a afrouxar os vínculos com a casa paterna e a família. Parece-me indiscutível que as escolas não fazem isso, e que em muitos pontos não cumprem a tarefa de fornecer substituição para a família e despertar o interesse pela vida no mundo lá fora. Este não é o lugar para uma crítica da escola secundária em sua atual configuração. Mas talvez me seja permitido ressaltar um só fator. A escola não pode esquecer que lida com pessoas ainda imaturas, a quem não é lícito negar o direito de se demorar em certos estágios até mesmo desagradáveis do desenvolvimento. Ela não pode arrogar para si o caráter inexorável da vida, não pode querer ser mais do que um jogo de vida. Conclusão Senhores, tenho a impressão de que, apesar do valioso material aqui apresentado, não conseguimos chegar a uma decisão a respeito do problema que nos interessa. Queríamos saber, principalmente, como é possível subjugar o poderoso instinto de vida, se isso pode ocorrer apenas com a ajuda da libido decepcionada ou se o eu renuncia à afirmação de si mesmo por motivos próprios do eu. Talvez não tenhamos obtido a resposta a essa questão psicológica porque não temos uma boa aproximação a ela. Quero dizer que nisso podemos partir apenas do estado da melancolia, conhecido clinicamente, e da comparação entre ele e o afeto do luto. Mas os processos afetivos da melancolia, as vacissatudes da libido nesse estado, são nos inteiramente desconhecidos, e também o duradouro afeto do luto ainda não se tornou psicanaliticamente compreensível. Vamos suspender nosso julgamento, portanto, até que a experiência tenha resolvido essa questão.